Ô Letícia, você já falou um pouco sobre a ministra Rosa Weber, hoje também foi a despedida dela no cargo, pelo menos na presidência do CNJ, né, porque ela ainda tem alguns dias no Supremo. Como é que foi essa despedida? Exatamente, ela chegou a ser homenageada na segunda sessão extraordinária do Conselho Nacional de Justiça em 2023 e também o último, a última sessão que foi presidida por ela. A ministra vai se aposentar compulsoriamente nesta quinta-feira, dias antes aí de completar 75 anos, do dia 2 de outubro. A presidência de Rosa Weber, claro, vale sempre relembrar, é bastante marcante porque foi a primeira magistrada do direito do trabalho a exercer também a presidência do Supremo Tribunal de Justiça. A magistrada chegou a agradecer toda essa homenagem e também no discurso de despedida relembrou o trabalho exercido em quase 12 anos. Ela, bastante emocionada, falou sobre os planos aí para o futuro. Vamos acompanhar. Não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. E esse jeito que eu, né, mais quieto, esse perfil mais discreto é a minha maneira de atuar. na minha paixão que são os processos, né, e os processos que agora, né, eu consegui concretizar naquilo tudo em que se, nele se busca, que é a solução de conflitos e a promoção do ser humano balizada sempre pela dignidade da pessoa humana no Conselho Nacional de Justiça. No lugar da ministra, o Supremo Tribunal Federal agora será presidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A vice-presidência fica para Edson Fachin. Thiago. É isso, Letícia Semiamuto trazendo as informações da troca de comando no STF e agora a gente também tem essa mudança no CNJ. Bom, Dora Kramer, essa saída de Rosa Weber e agora a chegada de Luiz Roberto Barroso, essa troca de comando no Supremo, expectativa também de escolha do novo ministro. De que forma a corte entra nesse debate a partir de agora? Olha, vai ser uma condução completamente diferente, porque os perfis são completamente diferentes. Eu não diria opostos, né? Porque se fosse assim, o oposto seria o ministro Gilmar Mendes, por exemplo. Mas o ministro Barroso, ele é dado a manifestações, como a gente viu, e às vezes cria problemas. Eu estou muito curiosa de ver qual vai ser o tom principal do discurso dele, porque ele tem dito, nos últimos dias, ele tem abordado várias prioridades. Então, eu não sei exatamente, ele fala defesa da democracia, por óbvio, né? Crime organizado, ele diz que vai se concentrar em medidas que possam dar combate ao crime organizado. Fala também de questões econômicas, diz que vai pautar muitas questões econômicas. Então, vamos ver, a quinta-feira ele toma posse. É uma posse em que me parece que é só ele, Vilela, me corrige. Eu sei que o presidente da República vai, mas não fala tradicionalmente, né? É um discurso sempre muito esperado em que o ministro dá a linha. E como a gente sabe, o Supremo está sofrendo várias críticas, tem várias questões sobre excesso de protagonismo, interferência entre poderes e tal. Então, pode ser que o ministro aborde essas questões. Quinta-feira, certamente, todo mundo vai, quer dizer, todo mundo, eu também não posso falar pelos outros, mas o interesse vai ser a linha, qual é a prioridade, o tom do ministro Luiz Roberto Barroso. Claro, Dora. Estaremos acompanhando agora, Vilela. Você que é da área da justiça, e a Dora já falou um pouco sobre os efeitos da imagem do STF, muito criticado nos últimos anos. De que maneira essa troca de comando pode amenizar isso ou não necessariamente? Olha, eu torço para que o ministro Barroso, ele sofra as influências desse mandato, desse período de Rosa Weber à frente do Supremo Tribunal Federal. Rosa Weber, você pode concordar ou discordar das posições da ministra, mas ela se pautou sendo uma ministra mais discreta, avessa ao confronto. E é isso que a gente espera para o presidente de um poder. Um presidente de um poder, ele tem que ser aquela pessoa que busque a convergência entre poderes, e não o confronto, especialmente no judiciário, que é um poder técnico, um poder que tem que falar muito mais nos autos do que na televisão. Então, vamos aguardar e torcer para que Rosa Weber influencie positivamente esse início de gestão de Barroso.